O carnaval é com certeza um feriado bastante esperado por muita gente, com toda a euforia é comum o abuso, o consumo abusivo de alimentos gordurosos e principalmente de bebidas alcoólicas, sobrecarregando assim o nosso organismo. Mas passados aí os dias de folia, o que fazer então para correr atrás do prejuízo? Como adotar um estilo de vida mais saudável ou voltar aos bons hábitos? Para responder estes questionamentos, nós convidamos a nutricionista, especialista em nutrição esportiva e estética, Rivana Mouta. Bom dia para você, Rivana Mouta. Bom dia, obrigada pelo convite. Ok então, e então, quem exagerou então, comeu bastante, bebeu bastante também e agora então, o que fazer então para voltar a toda a normalidade, Rivana? Bom, não há muito segredo, voltar à rotina normal de atividade física, alimentação mais saudável. É comum que as pessoas nessa época do ano, acabem adotando algumas práticas alimentares de dietas, por exemplo, dietas detox, o que as pessoas ficam muito na dúvida, né? Se de fato vai desintoxicar o organismo ou não, na inclusão de algumas dietas, né? Referente a essa parte. Porém, o que a gente sabe é que a dieta detox, ela de fato não há muitas evidências científicas. Então, o adequado mesmo é que você retorne, né? As suas atividades comuns, como atividade física, uma alimentação mais saudável e assim fazer com que o organismo por si só se desintoxique, já que ele funciona de forma perfeita. Certo. Agora, com quanto tempo, então, recuperar o exagero do carnaval? Dá para prever assim? Daqui a 30 dias, daqui a 20 dias? Ou essa questão de datas, de determinar um período não adianta muito? Com relação a datas, é muito relativo. Cada organismo, ele funciona, tem o seu tempo de recuperação, por exemplo. Porém, o que a gente sabe é que a indicação, né? Que damos aos nossos pacientes, às pessoas, que acabam exagerando muito, é que evitem o consumo de álcool, por exemplo, né? Já que passou aí muitos dias em excesso, evitar o consumo de álcool. Ah, passar um período, né? Um período sem consumir isso, sem consumir bebida alcoólica. É interessante fazer um planejamento alimentar, ou seja, ir ao nutricionista para saber, de fato, qual é a alimentação que deve estar seguindo. E aí, pode estar diminuindo a quantidade calórica durante os dias, né? E aí, fazer um detox saudável. O que seria isso? Seria hábitos alimentares saudáveis. E aí, podemos incluir uma alimentação mais balanceada e diminuição de quantidade calórica de forma progressiva, ou seja, não diminuir de forma brusca, tá? Além disso, incluir fibras, né? Durante as refeições, durante o dia, muita hidratação. E aí, a gente entra com a água, que a água, ela também, ela desintoxica naturalmente, né? Os resíduos que estão em excesso, que podem estar em excesso no corpo. E não só isso, como também água de cor. E aí, entra também, né? Muitas pessoas acabam consumindo chás verdes, né? Sim. E introduzindo como sucos detox também, para ajudar nesse processo. O que a gente sabe é que as propriedades funcionais, né? Dos folhosos verdes escuros, além disso, do gengibre, né? Do limão, são muito boas para que o organismo, ele possa metabolizar de forma melhor. Quando ele entra em contato, né? No nosso corpo, no estômago, acaba que metaboliza melhor. Mas não é porque vai desintoxicar, mas sim porque vai ajudar nesse processo de metabolização. É, Rivana, tem muita gente, por exemplo, que consome o limão cedinho, né? A gente vê algumas dicas de receita, isso funciona realmente antes de qualquer alimentação? Olha, o limão... Não acaba sendo um choque aí para o organismo? Não, a água com limão... Água com limão. Isso, a água com limão, ela é... como eu disse, né? Agora, mais cedo. A água em si, ela é importante para esse processo de filtração do corpo, né? Os nossos rins, o fígado, o fígado por si só, ele trabalha filtrando de forma perfeita. Então, quando a gente submete a essas práticas alimentares, é claro que elas podem ajudar. Mas de que forma? Não de forma de desintoxicar, mas sim na forma que pode chegar ao nosso corpo, ao nosso estômago e ajudar no processo digestório. A água com limão, o limão, ele é ácido, mas quando entra em contato com as células, o corpo, ele se torna básico. Então, o pH do estômago, ele é bastante ácido, né? Então, o pH é bastante alto. Então, por conta disso, o consumo da água com limão pode fazer com que esse processo, né? Não entre em a cloridria, que é muito comum as pessoas estarem com suco gástrico com uma acidez maior. Então, esse processo acaba melhorando com relação à metabolização dos alimentos quando a gente ingere. Ivana, o suco detox, ele substitui uma refeição ou não? Não. Nada substitui uma refeição, né? Uma refeição que tem que ser composta por proteínas, proteínas boas, fibras, carboidratos, proteínas vegetais e animais. Então, um suco detox não substitui uma refeição. E aí, como você falou de refeições, uma das coisas que a gente acaba indicando para as pessoas que voltaram nessa época aí do ano com excessos é que nas refeições consuma elas de forma nutricionalmente completa. O que seria, né? Proteínas, de preferência, proteínas, carnes brancas e aves. Por quê? Porque o processo digestório, a metabolização desses alimentos é mais fácil do que você consumir, por exemplo, uma carne vermelha. A gente sabe que o processo de metabolização da carne vermelha é maior no corpo. Então, priorizar as carnes brancas, além disso, os carboidratos integrais, consumir bastante fibras, bastante líquidos. E aí, como eu falei, a água, a água de coco também. E outra dica que a gente dá também é que as pessoas se policiem com relação ao momento da alimentação. Então, é muito importante que as pessoas consumam os alimentos sentados. Está cada vez mais difícil. Mas tem que tentar o máximo. Isso. Mastiga bem os alimentos. Evite consumir líquidos junto às refeições. Com o tempo, né? E almoço em pé, além disso, eu praticamente engole o alimento, nem mastiga. Então, isso tudo, o processo digestório, ele começa na boca. Então, isso tudo pode fazer com que o metabolismo fique bem mais pesado para metabolizar os alimentos, já que o primeiro processo que é na mastigação foi dificultoso, né? Tá bom. Rivanda Mouta, muito obrigado, tá bom? Pelas dicas importantes que você nos trouxe. Eu que agradeço aí pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Bom dia para você. Muito bom dia. partiu. Legenda por Sônia Ruberti